Pronto, Doriana, já estou pronta pra tentar resgatar sua avó da clínica, como eu estou? Dora, nossa, você não é enfermeira? Ai, Dora, mas será que seu plano vai dar certo? Dora, eu tô com medo. Sim, Doriana, bom, eu arrumei aqui um crachado de indicação pra mim poder entrar na clínica e uma carta de referência, né? Porque vai que eles desconfia, vê uma novata entrando assim, sem nenhum documento, eles podem desconfiar. Então já preparei tudo como se fosse o meu primeiro dia de trabalho na clínica. Ah, Dora, como se conseguiu isso? Na internet, Doriana, na internet a gente consegue tudo. Hum, mas como a gente vai chegar até a clínica? Bom, Doriana, a gente vai pegar uma Uber pra ir até a clínica e você vai ficar dentro da Uber, sentadinha, quietinha, esperando eu voltar com sua avó. Ah, o que é isso, Uber? Uber é um carro de aplicativo, tipo um táxi. Bom, Doriana, vamos, porque tá chegando perto da hora do almoço e os enfermeiros, a maioria, sai pra almoçar, onze e meia, eles intercalam. Então vai ter menos funcionários na clínica nesse horário. Então é mais fácil de eu adentar a clínica. Tá bom, Dor, mas o casamento da minha mãe e do seu nurse hoje é meio-dia, a gente tem que conseguir resgastar a minha avó antes. Eu sei, Doriana, que o casamento da sua mãe é agora meio-dia, mas esse é o melhor horário pra poder entrar na clínica sem ser percebido. Mas não posso deixar minha mãe se casar com o seu nurse de jeito nenhum. Preciso salvar minha avó. Já sei, Doriana, como adiar um pouco o casamento. Ligue pra sua mãe e fale que você vai se atrasar um pouquinho, que você tá procurando sua avó pelas pracinhas e que você tem esperança de encontrar ela, pra sua mãe esperar você chegar. É isso. Alô, mãe? Doriana, eu tô aqui na cidade dando uma arvolta nas pracinhas pra ver se eu acho minha avó, né? Sim, eu sei que o seu casamento é hoje, é meio-dia com o seu nurse, mas quem sabe eu acho a avó, né, perdida pelas pracinhas. Então eu tô andando aqui com a minha amiga Dor da escola pra ver se a gente acha alguma pista dela, tá? Fique tranquila, vou enxergar antes do casório. Tá bom, beijo, tchau. Pronto, Doriana. Agora vamos que o Uber já tá chegando. Vamos ficar lá fora esperando ele. Vamos, Dor, aventureira. Recapitulando, Doriana, você vai ficar dentro da Uber, sentadinha, esperando por mim. Eu vou tentar ser rápida. Bora. Ah, tomara que dê tudo certo, que a gente consiga regar até a minha vó orzinha, e salvar a minha mãe do seu nurse da corpista. Ah, até que enfim, é hora do meu almoço. Bom, deixa eu ir almoçar. Muita fome. Pronto, consegui entrar na clínica, foi muito fácil. Bom, agora eu preciso achar onde está a vó de Doriana. Bom, vou começar lá por cima. Não tem aquela ali, pra essa enfermeira nova. Eu nunca vi ela por aqui. Olá, posso ajudar? Você é enfermeira nova? Nunca te vi por aqui. Olá. Sim, hoje é meu primeiro dia que eu ia na clínica. O meu cacharro e minha carta de referência está aqui. Eu tô dando uma volta já na clínica, pra ir conhecendo os pacientes que estão dentro da sala, conhecer um pouquinho a clínica, enfim. Ah, seu primeiro dia, novato. Bom, agora eu tô saindo pro almoço, é só 50 minutinhos. Quando eu voltar a gente se fala mais. O RH ali, ó, entrando naquela porta esquerda, tá? Bom, deixa eu ir. Boa sorte no seu primeiro dia, viu? E cuidado, viu, com os pacientes, que tem cada um, você vai vir. Licença. Ah, obrigada. O RH ali, ó, o RH ali, ó, o RH ali. Ai, não, esqueci meu celular. Ai, deixa eu lá pegar. Me sorta, alguém me sorta dessa cama. Hoje é o casamento da minha filha. Eu não tô doida, não. Eu preciso impedir o casamento da minha filha. Alguém me sorta dessa cama. Eu não consigo me mexer. Achei ela. Enfermeira, enfermeira, não aplica mais nada em mim, não, enfermeira. Eu não tô louca, não. Por favor, me sorta dessa cama, enfermeira. Dona Rosinha, dona Rosinha. Enfermeira, enfermeira, por favor, não aplica mais nada em mim, não, enfermeira. Eu não tô louca. Me sorta dessa cama, por favor. Eu sei. Eu sou amiga da sua neta Doriana. E eu vou tirar a senhora daqui. Mas, por favor, pare de gritar. Ai, você é amiga da minha neta Doriana. Ai, me sorta daqui. Sim, eu vou soltar a senhora. Mas, por favor, não grite, não grite. Tá, irmã, eu vou ficar calada. Mas me sorta daqui logo. Calma, eu vou soltar a senhora. Olá, novata. Tudo bem por aqui? O que você tá fazendo? Tudo bem, sim. Eu tô aqui só olhando o relatório dessa paciente, né? Pra mim saber direitinho o quadro de cada paciente. Mas tá tudo bem. Tudo sob controle. Muito bem, ó. Tomar cuidado com essa paciente aí, viu? Porque ela gosta de morder. Tô internada aqui porque mordi o neto dela direto. Fica muito perto não, viu? Tomar muito cuidado. Ok, vou tomar cuidado. Bom, deixa eu ir lá que eu já perdi 10 minutos do meu almoço. Depois a gente se fala. Achou o RH, né? Deixa eu ir lá. Tchau. Ufa. Essa foi por pouco. Dona Rosinha, a senhora consegue correr? É claro que eu consigo correr. Eu consigo correr muito. Só me sorta. Bom, Dona Rosinha, a gente vai sair daqui. E se precisar correr, eu vou falar. Corra, Dona Rosinha. E a senhora tem que correr o máximo que a senhora puder. Então vamos sair daqui discretamente. Eu vou fingir que tô levando a senhora pra fazer exame se alguém perguntar. Bem. Tá bom combinado. Ah, não. Esqueci minha carteira com vale-refeição dentro. Como que eu vou almoçar? Ah, vou ter que voltar de novo. Mas hoje eu tô esquecida, né? Mas também tem que estar coisa na minha cabeça. Deixa eu ir lá buscar, viu? Vamos discretamente, Dona Rosinha. Eu vou fingir que eu tô segurando a senhora que a senhora está amarrada. Permaneça com as mãos pra trás. Ande devagarinho. Opa. Onde você tá indo com essa paciente? É... Eu tô levando essa paciente pra fazer exames. O doutor pediu novos exames dessa paciente. Tô levando ela pra sala de exames. Fazer exames? Mas que médico que solicitou esses exames? É... Foi o doutor Osvaldo que solicitou dar os exames. Doutor Osvaldo? Estranho, porque aqui não tem nenhum médico com esse nome, doutor Osvaldo. É... Agora, Dona Rosinha, coma o máximo que puder. Segurança, segurança! Babozinha, vem aqui! Ah, me desce, senhoras e senhora aqui! Me larga, velha, me larga, que velha forte! Me larga! Segurança! Ah, que demora dar dor! Será que não tá dando certo? Ela tá demorando demais! Calminha, babozinha, segurança! Agora sim, eu sou louca! Agora sim, eu sou louca! Agora sim, eu sou louca! Consegui, Doriana. Ai, minha amor, minha amor. Ai, Doriana, minha linda, meu amor. Dó, sua danada, você conseguiu? Vó, vó, sério, está bem, vó? Estou bem, eu estou muito bem. Menina Dora, obrigado por ter me salvado. Oi, moça. Doriana, pegue meu celular e ligue para sua mãe rápido para ver como está o andamento do casamento. Mas não fale que achamos a sua avó. Isso, Doriana, liga, faz o que Dora está falando. Alô, mãe, Doriana. Eu já estou voltando para casa, tá? Para o casório. Espera um minutinho, estou quase chegando já. Não, não encontrei a avó, não. Andei por toda a praça e não achei nada. Toda a praça da cidade. Mas eu estou chegando para o seu casório. Me espera, viu, no meu caso. E antes de eu chegar, não. Vou chegar um pouquinho atrasada, mas vou chegar. Tá bom, mãe. Beijo. Pronto, Dor. Ai, vó, 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 vó. Que eu quero muito, muito pedir esse casamento, vó. Dona Rosinha, a senhora é danada, hein? Corre muito, hein? Moço, podemos ir. O endereço que está aí. Moço da Uber, acelera esse carro para a gente chegar rapidinho na minha casa. Ai, agora bora correr para a gente pedir esse casamento, Doriana. Bora, bora. Bora, acelera esse carro, moço. Boa participated. Agora, o ano